Aportar e disfarçado todo dia Quando me vejo eu estou sempre na cozinha Ou na favela submissar o poder Já fui no cama, mas agora sou um bequinha Minha pretinha, nós gostamos de você Pega o dia, sai a saia, corre no... Vou chamar a rapaziada, como é que é? Só dá mais comigo, bora ver! Será que um dia Sonho que um dia isso possa acontecer Ficar na sala não ir mais para a cozinha Agora digo o que vejo no P.A.T.V. O som negro O meu senhor O guardão negro O negro no poder O som negro O meu senhor O guardão negro Vou chamar a rapaziada Filme parte Fazer de novo O guardão negro Joga a mão no céu Jogando na energia Contestiva comigo Aí, vai! Xa Adei! Xa 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 Fortaleceu Venha comigo Valeu, valeu, valeu! Xa 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 Xa